Música Olá, meu nome é Iglesias Ferreira, tenho 20 anos e sou candidata à Rainha do Rodeio de Figueira 2016. Gostaria de convidar a todos para o baile da Escolha da Rainha do Rodeio, que acontecerá no dia 26 de março no Delirium Bar Club. Eu também gostaria de convidar a todos para a festa de aniversário de 34 anos da cidade, que acontecerá no dia 20 a 24 de abril no Parque das Exposições. Conto com a torcida de todos e desde já agradeço.